E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, rapaziada, eu tô numa missão que eu já comentei aqui no canal antes, que eu tinha uma missão em trocar a minha Amarok, tá ligado? E eu tô aqui, em Balneário Camboriú, aqui na loja da Boca Mafra, porque, mano, eu tô pensando seriamente de trocar a Amarok já tem um tempo. Eu até falei pra vocês de alguns carros, assim, que eu tinha em mente, sabe? Alguns carros, assim, que eu tava pensando em trocar na Amarok, que no caso, não é nenhum desses aqui que eu tô por perto, porque aqui, onde que eu tô, mano, é uns carros que eu teria que trocar pelo Audi R8, não pela Amarok. Tipo, o próprio Audi R8, né, mano? Olha esse aqui, esse aqui é o modelo novo, tá ligado? Ou um RSQ6, que também, mano, olha o tamanho desse carro, meus amigos. Você é louco, mano, olha o tamanho disso. Então, como eu disse, eu quero trocar a Amarok. E aqui, mano, nessa fileira que eu tô, não tem nenhum carro, assim, que eu acho que dá pra trocar na Amarok, porque, mano, ó, tem essa Porsche raiz aqui, ó, essa aqui é raiz, hein, mano? Olha essa 911 aqui. Essa daqui é pra trocar no R8. Essa daqui também, ó. Olha essa aqui. Nossa, essa tá bonita, hein, mano? Você tá maluco. Tem aqui, ó, conversível também, ó. Mano, essa daqui nenhuma dá pra trocar na Amarok, velho. Nenhuma, tá ligado? Tipo, é carro demais pra trocar pela Amarok, ó. E aí, tá, mano? Então, essa eu vou comprar, mas... É, entra aí, vê se combina contigo aí. Senta aí, vê se combinar, mano. Você leva aí, pode passar meu cartão. Ficou bonito? Acho que passa, né? Bonito você não tá, mano, mas dá pra pegar umas interesseiras, viu? Dá, dá. Dá pra levar até aqui atrás, aqui, ó. Tem um banquinho, ó. Tem uma outra aqui também, ó. Outra Porsche. Essa aqui é a Taycan, rapaziada. A famosa Taycan. Nunca tinha visto uma dessa antes. Já viu antes, ou vai da lanche? Nunca tinha visto. Não? Aí, ó. Taycan, rapaziada. Essa aqui é uma Porsche elétrica, mano. Não dá pra trocar na Amarok, viu? Não dá, não dá, não dá. Dá, né? Dá, dá, né? Mas a volta vai ficar bem salgadinha assim, sabe? Vamos ver se tá aberto. Vamos ver se tá aberto. Vamos ver se tá aberto aqui. Ai, meu Deus. Nossa, rapaziada. Olha aqui por dentro. Que bonita. Nossa, mano. Olha esse painel. Ô, louco. Esse é diferente, hein? Nossa, diferenciado, hein? É tão enorme, mano. É que ela é elétrica, tá ligado? Então, ela é um pouco diferente, galera. Mano, doido, hein? Bem louca mesmo, mano. Mas, né? Igual eu falei, mano. Esses carros aqui, ó. Será que vai fechar sozinho aqui? Você é louco. Acho que na hora que trava, você aqui abaixa, tá ligado? Sei que, mano, vou ali pra parte ali dos carros. Dá pra trocar na Amarok, né? Porque o R8... Vou ficar mais um tempo com ele. Eu vou trocar o R8 agora. Eu tinha até pensado nisso. Mas, eu acho que não compensa, tá ligado? Olha aí. Olha essa Porsche zona. Boxster. Agora aqui dá pra trocar na R8, hein, rapaziada? Mano, isso aqui é um sonho, velho. Ferrari, mano. Sei louco. Esse modelo aqui é a Califórnia, sabe? E ela tem até uns banquinhos aqui atrás, ó. Que fica um pouco apertado, mas tem banquinhos ali atrás. Parecido ali com a Porsche 911, né? Que tem aqueles banquinhos atrás, tá ligado? Só que, na teoria, acaba não levando ninguém. Aqui é o modelo vermelho. Você é louco, hein, mano? Modelão vermelho também. Pancada, hein, mano? Você tá maluco, filho? Olha isso. Brabo, hein, mano? Ferrarona, né, mano? Esse aqui é um pouco diferente, parece. Esse aqui é mais novo, hein? Se o farol muda, eu acho que dá uma diferença. Aqui também não dá pra trocar pela Maroc ainda, mano. Ah, caramba, mano. Tinha que trocar pela Maroc, né, uma dessa. Fica uma lambo, filho. Huracã, mano. Tá aberto aqui, vamos ver aqui dentro? Tipo aquela que a gente andou, essa aqui, né? A do Rony. Do Rony. Ó. Aí, pauzinha, mano. Que a interna é clara, tá ligado? Que coisa linda, hein? Tem um outro carro aqui que eu acho que antes de eu mostrar pra vocês os carros que dá pra trocar na Maroc. A braba ali, ó. Os carros que dá pra trocar nela. Eu preciso mostrar esse aqui antes pra vocês. Olha esse aqui, mano. Esse aqui é um aventador, velho. Esse aqui é o carro dos carros. O motor dele não é V10. É V12, tá ligado? Vocês têm uma ideia, mano? Esse aqui ronca de um jeito, tá ligado? De um jeito. Tipo, muito absurdo, mano. Tem uma entrada de ar aqui no capô, tá ligado? Várias dessas aí, fibra. Olha a fibrazinha aqui. Ela chega a mexer, mano. Tão levinha que é. Aqui agora, mano, eu acho que o sorte é nós ir pra onde que tá mais perto da realidade, né? Que tá mais perto da realidade, ó. Lembra que eu tinha comentado da Porsche? Então, aqui, ó, já começa a ficar mais perto da realidade, né? Só não sei se essa aqui tá muito na realidade, porque essa aqui, mano, deve ser 2025, tá ligado? Igual essa aqui, ó. Vai ser 2026. Então, vou falar aqui com o Felipe. Pedir uma ajuda pra ele, tá ligado? Pra gente dar uma olhada aqui nesses carros aqui que possivelmente pode ser trocado pela Amarok. Tem um forte concorrente da Amarok ali, mano, que sempre foi um sonho meu muito grande, tá ligado? Sempre eu tirei muita onda que talvez se encaixe aí no que a gente tá procurando. Tenho certeza que vocês vão gostar também, que vocês vão falar bem. E no caso, mano, é a Dodge Ram, né? Dodge Ram, isso mesmo. Já pensou trocar a Amarok aí por uma Dodge Ram, rapaziada? Eu pensei sinceramente nisso. Tipo, já tinha pensado nisso aí antes. Mas olha, essa caminhonete aqui, velho, ela é louca demais. Olha aqui, mano, não sei se vocês têm uma ideia. Vou subir por esse negócio aqui, ó. Tem um negócio pra subir, tá ligado? E olha aqui dentro, mano. Olha isso, velho. Olha a Dodge Ram, rapaziada. Mano, é muito grande. Vocês não têm noção do conforto que é aqui. Tipo, olha isso aqui, mano. Olha o tamanho desse espaço, rapaziada. Mais de um palmo, tranquilo. Mano, enorme, velho. Tipo, isso aqui dá... Olha isso aqui, mano. Caraca, mano. Rapaziada, isso aqui, mano, dá pra ir, tipo... Mano, olha o tanto de espaço que tem, velho. Eita pega, moleque. Essa aqui eu não esperava, não. Isso aqui abre mais ainda. Ainda vai abrir mais alguma coisa ali. Não é possível, mano. Fechar isso aqui, ó. Nossa, fecha aqui. E abre aqui, ó. Moleque. Grande, hein, mano. Olha aqui, velho. O tamanho dessa tela. Bom, vou fazer o seguinte. Vou ali conversar um pouquinho com o Felipe. Ele vai me dar uma dica aqui. E aí vocês me ajudam. Eu sei que a busca pelo carro novo continua, né? E o carro novo é na Amarok, tá, rapaziada? Não é no Audi. O Audi vai ficar comigo um tempo ainda. Eu quero trocar ele um dia. Mas não vai ser agora. Não vai ser agora nessa viagem. Não vai ser assim de última hora. O Audi, quando eu for trocar ele, eu vou trocar com calma. Pra gente trocar ele num carro assim, monstro mesmo. Assim, um carro que bata diferente, sabe? Quem sabe não uma Lambo daquelas, né, mano? Se Deus quiser, né? Vamos trampar bastante aí. Pra quem sabe um dia a gente chega lá, né? Um sonho, né, mano? Sonho do ali. Não que o R8 não seja, né? O R8, igual eu já falei, é um carro assim que eu nunca nem imaginei entrar dentro. Então o fato de ter um, pra mim, já é uma honra muito grande. Agora, por exemplo, uma Lambo daquela, mano, é um carro assim que, sei lá, mano, mexe comigo. E depois que eu andei na Huracan, lembra do meu amigo, mano? Ah, você é louco, mano. Eu fiquei apaixonado de vez. Vocês não estão entendendo? Tipo, é um carro assim do cacete, mano, é de outro mundo. Essa é uma dessa aqui, ó, pra mim, ó, tá ligado? Ou uma dessa, ó. Ó, essa aqui. Essa aqui é a Macan também? Vamos ver. Essa aqui parece a Cayenne, hein, mano? Não? Qual que é essa? Vamos ver aqui atrás. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cayenne. Cayenne. Vamos ver essa Cayenne aqui por dentro, rapaziada. Olha isso, mano. Olha aí. Essa daqui, eu acho que é acessível, tá, rapaziada? Essa aqui tá meio no preço, ó. Tá tão panorâmico. Cayenne, ela muda aqui que ela tem essas coisinhas aqui no console do meio, né? Ih, olha ali, ó. Painel dela, modelo dos novos. Brabo. Outro que eu já pensei anteriormente, já mostrei aqui no canal vários e vocês gostaram muito. É a Velar também. Ó, quando o assunto é a Velar, mano. Olha isso. Isso aqui é o modelo P380. Isso aqui é 3.0, mano. Isso aqui anda demais, senhor. Vocês não tem noção. Ó, tá aberto aqui. Vamos dar uma olhada pra vocês verem, mano. O jeito que é a Velar por dentro, mano. A Velar, velho. É uma barca, mano. É uma barca. Olha aqui. O console dela, isso aqui, acende tudo, tá ligado? É tipo, mano, é do cacete, velho. Do cacete esse carro, mano. O tetão dele ali atrás, ó. E detalhe, espaço tem, né? Vocês podem ver aqui. Ó, espaço tem aqui, ó, tá ligado? Não que abre estranho aqui. Ó, só puxar. Aí. Ó, tem espacinho aqui, ó. Né? Não igual na Dodge Ram, mas tem bastante espaço aqui também, mano. É um carro, assim, bem grande, né? Tipo, não sei se eu combinei aqui dentro. Eu acredito que esse aqui é um carro mais, tipo, mais clean, assim. Um carro mais tranquilo, né? Então, tipo, vai acabar dando uma diferencinha ali da Dodge Ram. Mas, com certeza, é uma nave também, mano. Velar. A nave, gente, já andou numa, já gravou. E, com certeza, mano, se um dia eu puder, eu compro um carro desse aqui, mano. Hum, quem sabe, né? O velho da Lancia tá querendo trocar o Camaro dele aí. Esse aqui é mais novo que o seu, né? Esse tá diferente, hein? Esse aqui é um modelo novo, rapaziada. Ó a frente, mano. Você é louco, mano. Ei, você viu a frente? Como que é? Você viu a frente? Não é assim, não. Repara a frente ali, ó. Se você comparar com o seu, você vê como que a frente desse aqui é bonita, mano. É diferente demais, velho. Ó a frente. Não, esse aqui, esse lacinho é feito pra você, mano. Presente já. Pode levar, mano. Você só paga... Você vai me pagar o restante? Eu só deixo o boleto lá pra você. Você vai pagar a diferença pra mim lá? Eu pago um real de diferença aí, ó. Tá na mão, ó. Olha aí, rapaziada, esse Camaro, mano. Que louco, mano. Bravo também, né? Pra ser sincero, né? Você é louco. Mustang, da hora também. E, tipo, esse Camaro, mano, ficou muito chique, mano. Ficou zica demais. Olha lá. Chegando mais uma ali, ó. Aqui, mano. Vou falar pra vocês. Os caras estão fortes nas naves, hein, rapaziada. Estão fortes nas naves. Agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vou tentar falar com o pessoal, né? Acabei de chegar, já cheguei gravando. Nem fui conversar com ninguém ainda. Tipo, vou conversar aqui com o Felipe, com o pessoal que trabalha aqui, pra eles me ajudar. Que a gente tá nessa dúvida muito grande do que dá pra fazer na Amarok, né? Porque a Amarok é ali, ó, caminhonete ali, que vale os cento e poucos mil. E os carros aqui, mano, é um pouco mais caro que a maioria. Tem alguns aí que eu acredito que possa ser um preço um pouco menor, né? Mas você não se compra um negócio em preto daquele ali e nem aquela branquela ali, ó. Uns cem mil reais, mano. A branquinha ali, vou te falar, hein, mano. A branquinha, né? A brancona, né? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa nossa busca aqui. Qual dos carros aí que vocês acham que é um forte candidato aí pra trocar no lugar da Amarok? Vou estar de olho em todos os comentários. Então, comenta aqui abaixo. Não deixa de comentar que eu vou estar lendo tudo. E, bom, gente, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado. Vamos indo nessa. Até a próxima. Nós valeu e fui!